...internava em uma UTI e passou por duas cirurgias. Nós procuramos a administração do shopping e a empresa responsável pelo brinquedo, mas nenhuma das duas quis gravar a entrevista. Você quer que eu ande de cá? Você quer que você diga de cá e eu vou andando de cá? Para cá? Alonso, ficou 35 dias internado em uma UTI e passou por... Até que soltão? Tá. Vem, não é. Encostou mais nada. Vem, não é. Encostou mais nada. Tá. Tem mais para cá? Pode ir. Pode ir? 3, 2, 1, gravando passagem. Alonso, ficou 35 dias internado em uma UTI e passou por duas cirurgias. Nós procuramos a administração do shopping e a empresa responsável pelo brinquedo, mas nenhuma das duas quis gravar a entrevista. Esse aí só com mais perfil. Ah, tá. Você quer que eu pegue depois? Isso, olha assim, beleza? Tá. Vou parar aqui, sim, ó. Vem aqui, sim, ó. Tá. Cuidado, você não empurrar a mão. Não, pode, pode acordar. Eu não empurrar a entrevista. Ok. 3, 2, 1, gravando passagem. Alonso ficou 35 dias internado em uma UTI e passou por duas cirurgias. Nós procuramos a administração do shopping e a empresa responsável pelo brinquedo, mas nenhuma das duas quis gravar a entrevista. Tá bem? Tchau. 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 Obrigado.